Fala gente, tudo bem? Tá falando aqui o Giovanni, tenho 24 anos, sou o mais novo jogador contratado para o meio de campo do Coxa. Eu comecei minha base no Corinthians, cheguei lá com 13 anos de idade, fiquei até os 21, depois acabei sendo emprestado para alguns clubes, mas no Corinthians foi muito feliz, é um clube que eu sou muito grato, onde eu fui, tive na base Itaça-SP, campeão mundial sub-17, no profissional tive presente no elenco da Libertadores em 2012, viajei para o Japão no mundial também com o Corinthians. Logo em 2013 também fui campeão paulista e depois eu comecei a ser emprestado para ganhar um pouco mais de experiência no futebol. Nisso acabou meu contrato, joguei no Náutico também, joguei agora minha última passagem no Goiás. Então eu sou meio campo que cadencia o jogo na hora que eu acho que tem que cadenciar, acelera a hora que tem que acelerar, costumo ditar o ritmo do jogo também. Jogo de 10, de meio de campo também, posso jogar de segundo volante. Ano passado agora no Goiás eu fiz essas duas funções, então eu estou aí à disposição do professor Argel, o que foi possível para agregar ao grupo eu estou disponível. Tive a oportunidade de trabalhar com o Argel, mas foi muito pouco tempo na portuguesa, um dos meus primeiros empréstimos do Corinthians foram para lá. É um treinador que gosta de vencer, né? O que ele é fora eu sou dentro de campo, tem muita vontade, muita determinação, então a gente é meio parecido. Costumo falar que jogadores têm muita qualidade, mas estão jogando na Série B e não tem muita vontade, muita determinação. Não tem como, porque a gente sabe que o estilo da Série B é diferente, né? A partir do momento que começamos a entrosar a vontade e determinação nos jogos, a qualidade de cada jogador começou a sobressair e eu fui feliz aí de estar entre os destaques do Goiás ano passado. Então, eu costumo falar isso daí sempre, né? Acho que a partir do momento que nós jogadores colocamos a vontade e a determinação, a qualidade dos jogadores que vestem a camisa do Curitiba é diferente, né? E eu acho que se colocarmos isso aí, temos tudo para fazer um ano incrível e dar alegria a todo torcedor. É, muita gente me pergunta isso também, né? E eu recebi muitas mensagens, principalmente hoje, que o torcedor tem contato com nós nas redes sociais, porque eu escolhi o Curitiba, né? Tive proposta, sim, da Série A, de alguns clubes da Série A e troquei a Série A para jogar aqui no Curitiba pela grandeza do clube, né? Estou acreditando muito no projeto que eles ofereceram para mim e para mim é a sequência de jogos. Eu vi que aqui tem uma excelente estrutura, um time que tem uma camisa que nem se fala, onde a gente vai sabe quem, todo mundo conhece o Curitiba, então eu não pensei duas vezes e vim para cá. Independente se estivesse na Série A ou estivesse na Série B, hoje que é o momento, eu não pensaria e peguei e vim na hora. Sem dúvida, acho que todos nós temos que pensar igual, né? Independente de que não só os jogadores que jogam, mas a comissão também, o pessoal que trabalha no clube tem que estar pensando em um só objetivo, né? E nós que trabalhamos num clube grande como o Curitiba, tem que pensar em ser campeão estadual e subir para a Série A. Acho que se todos pensarmos dessa forma aí, eu acho que vai dar tudo certo, tem tudo para ser um ano incrível. Fala pessoal, beleza? O que está falando aqui é o Giovanni. Podem esperar muita vontade, muita determinação nos jogos aí e creio que tem tudo para ser um ano incrível para todos nós. Conto com o apoio de todos vocês aí e vamos para cima. Valeu!